Olá, turminha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar os nossos conteúdos do segundo bimestre. Então, pegue o livro do segundo bimestre, tá certo? Abram na página de português, que nós vamos iniciar as nossas atividades de produção textual. Mas, para isso, eu peço que vocês abram o livro didático na disciplina de português, porque nós temos alguns temas que devem ser abordados lá também, tá? E hoje nós vamos começar a falar um pouco sobre a dissertação escolar, né? Um tipo de texto que nós vamos utilizar muito nas nossas aulas, tá? Vocês vão utilizar para provas, né? De seleção, para cursos, né? As redações que normalmente eu passo para vocês em sala, elas obedecem a essa estrutura que eu vou falar para vocês hoje. Vou detalhar, né? Vou especificar cada ponto que é importante para uma produção legal de um texto, tá certo? Então, assim, vocês precisam entender o que é a dissertação escolar, né? Que é o que eu mencionei para vocês agora, né? Que é uma construção de um texto, né? Uma redação, mas é uma construção de um texto em que você vai dar a sua opinião, diferente dos outros tipos de texto que nós estudamos na aula de produção textual, né? Que, às vezes, nós devemos ser imparciais, né? Nós não devemos dar a nossa opinião. Na dissertação escolar, nós vamos ter essa liberdade de falar um pouco sobre o nosso ponto de vista, tá? Então, assim, dentro da dissertação escolar, vocês vão poder dar o seu ponto de vista, mas é importante que, dentro desse ponto de vista, vocês argumentem, porque o argumento é um aspecto fundamental do texto dissertativo, tá certo? Então, assim, vamos falar um pouco sobre a estrutura da dissertação escolar, tá? Nós sabemos que um texto dissertativo, né? Essas redações que nós fazemos em sala, né? Para treinar a nossa escrita, né? A redação que nós fazemos nos simulados da nossa escola também obedecem a essa ordem, tá? A ordem de um texto dissertativo argumentativo mesmo, tá? Então, vamos assim. O nosso primeiro parágrafo, né? Nós sabemos que a estrutura em si do texto, ela é dividida em introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Dentro dessa introdução, normalmente, né? O ideal é que seja escrito um parágrafo, então, um parágrafo. E nesse primeiro parágrafo, né? De introdução, vocês vão apresentar a ideia-chave, né? É uma apresentação da tese de vocês. E o que é uma tese, né? A tese nada mais é do que a exposição da sua ideia, né? Qual é o seu ponto de vista? Qual é o ponto de vista que você vai trabalhar e defender ao longo do texto? Então, essa tese, essa ideia-chave que vai ser desenvolvida ao longo do texto, ela tem que ser apresentada ao leitor logo na introdução. Então, assim, na introdução, você vai apresentar essa ideia, né? Dizer o que você vai falar e defender ao longo do texto. No segundo parágrafo, né? Eu oriento, né? A você escrever de dois, três a quatro, né? Segundo, terceiro e quarto parágrafo, se possível, de desenvolvimento. Porque nesse desenvolvimento, é o espaço que você vai ter pra defender o seu ponto de vista, pra defender a sua tese, né? E como é que eu vou defender essa tese? Através dos seus argumentos, que eu vou explicar pra vocês logo mais, quais são os argumentos que você pode utilizar pra defender a sua tese, tá? Logo depois desse segundo parágrafo, terceiro ou até o quarto parágrafo de desenvolvimento, você pode escrever, né? Deve escrever a sua conclusão. Então, nessa conclusão, necessariamente, obrigatoriamente, você precisa solucionar as propostas, né? O problema que você apresentou ao longo do texto, né? A sua tese que você, a sua opinião que você descreveu e defendeu ao longo de todo esse texto, ela deve ser finalizada na conclusão, tá? Então, assim, nessa conclusão, você vai finalizar a sua ideia, você vai finalizar a sua ideia, né? A sua perspectiva com relação ao que você tá defendendo. Ou você vai, né? Propor, né? Uma solução pra esse problema. Ou você vai tentar fazer uma expectativa em relação à sua tese, ao que você tem defendido diante de tudo que foi falado no texto, tá certo? Eu já falei pra vocês o que é a tese, né? Que é esse ponto de vista, o seu ponto de vista, a sua opinião, o que você vai estar defendendo, tá? E quando eu falei pra vocês sobre o desenvolvimento, né? Que ele deve defender o que você afirma, ele deve defender o seu ponto de vista, você deve defender esse ponto de vista através dos argumentos. E aí existe uma série de tipos de argumentos que você pode utilizar pra mostrar ao leitor que o que você está falando é o correto, né? Que a sua afirmativa, ela tem um fundamento, né? E nesse desenvolvimento você vai usar os argumentos necessários pra defender essa ideia, tá? E quais são esses argumentos? Quais são os argumentos que você vai utilizar pra defender, né? Você pode usar um argumento de autoridade. O que é um argumento de autoridade? É quando você utiliza a fala específica, né? De alguém. Se você for falar, por exemplo, um tema bem atual, né? O coronavírus, né? E vamos falar sobre o coronavírus e dizer que, enfim, você vai defender um ponto de vista com relação ao coronavírus, né? Sobre a sua opinião diante dessa pandemia. Então você vai lá pesquisar um pouco sobre algum cientista ou alguém especialista na área. E se essa pessoa tiver um ponto de vista que coincide com o seu, você pode usar a fala dessa pessoa, né? Você pode referenciar essa pessoa no seu texto pra fundamentar a sua tese, tá? Você pode também usar um argumento de raciocínio lógico, né? Uma relação de causa e efeito, né? Mostrar uma causa, uma situação e o resultado dessa atitude, dessa afirmativa, tá bom? Ou uma exemplificação. Você pode mostrar fatos, né? Situações em que ocorreram o que você tá afirmando e que prova que o que você tá falando é o correto, tá? Você pode também usar argumentos históricos, né? Um outro tipo de argumento que pode ser usado dentro dessa dissertação. O argumento histórico, ele consiste em você narrar acontecimentos que já aconteceram, né? Situações que já aconteceram e que comprovam que o que você fala é o correto, né? Defender o seu ponto de vista, né? É mostrar que uma atitude, né? Que você defende, ela foi bem sucedida em uma situação passada, né? Isso é um argumento histórico, tá certo? Você pode usar um argumento comparativo, né? De comparação, comparar duas situações pra mostrar que o que você fala também procede. Você pode usar uma enumeração, né? É descrever uma série de acontecimentos, uma série de exemplos. Por que eu repito tanto a palavra ponto de vista, tese, sua ideia? Porque o texto dissertativo, ele é baseado nisso, tá? Ele é baseado em mostrar um problema ou mostrar uma ideia, né? Que é a sua tese. E o desenvolvimento, né? Que é você defender com unhas e dentes essa sua afirmativa, tá? Então, é importantíssimo que você compreenda bem esses argumentos. Como utilizar esses argumentos. E quais argumentos utilizar pra defender essa tese. Porque o texto, um bom texto dissertativo argumentativo, é aquele que expõe muito bem, né? O problema, a ideia no início. Que no desenvolvimento, ele defende esse ponto de vista a ponto de convencer o leitor de que essa ideia é a correta, tá? E o desfecho, né? A conclusão é mostrar que esse problema, ele pode ter uma solução. E mostrar nessa conclusão uma possível solução pra esse problema, tá certo? Eu espero que diante de todos esses tópicos, né? Todos esses aspectos do texto de dissertação escolar. Vocês realizem a atividade do livro didático, né? Continuem com o livro aberto da página 4 à página 12. São questões mesmo de estrutura desse texto, tá certo? Eu preciso que vocês compreendam bem a estrutura do texto dissertativo. Pra que na próxima aula, eu conclua alguns aspectos do texto. E passem uma atividade pra vocês produzirem. Colocar a mão na massa mesmo e produzir um texto bem interessante, tá certo? É isso, gente. Respondam essas atividades, tá? Qualquer dúvida, nos procure. Nós estamos à disposição pra solucionar as dúvidas de vocês. E até a próxima aula. E até a próxima aula.